No coração da Amazônia, onde a selva é densa e cheia de perigos ocultos, uma poderosa caçadora surge. A onça, um dos predadores mais temidos das florestas brasileiras, caminha silenciosa, pronta para atacar. Ela avista preso uma cobra imensa deslizando entre as folhas. A batalha é inevitável. A onça se lança em um salto ágil, mas a cobra é rápida e resistente, enrolando-se ao redor da onça, tentando escapar e se defender. Após uma luta feroz e cheia de tensão, a onça usa sua poderosa mandíbula para vencer a resistência da cobra. A natureza, com sua força bruta, revela quem é o verdadeiro rei da floresta.